Olá, sejam bem-vindos a mais um Now Music. Hoje estou à conversa com o jovem compositor e instrumentista José Pedro Pinto, que acaba de lançar o seu segundo álbum, Liturgia. Olá, José Pedro. Estamos aqui na Igreja da Misericórdia, onde há cerca de um ano lançaste o teu álbum homónimo, mas já lá vamos. És formado em Guitarra Clássica pelo Conservatório Regional de Música de Viseu, entretanto tiraste uma licenciatura em Cinema e Audiovisual, também já falamos disso um pouco mais à frente. Agora gostaria que me contasses um pouco como é que surgiu este teu gosto pela música, e em especial pelo órgão de tubos. O gosto pela música não foi uma escolha minha, devia ter pães de 13 anos e os meus pais acharam que era importante eu aprendi a tocar guitarra, não me lembro o que é que os levou a tomar essa decisão, mas sei que fui um bocado contrariado. Só que depois apanhei o gosto à coisa. Eu tinha os meus hobbies, né? Quando comecei a tocar guitarra, pronto, senti que gostava muito mais daquilo do que das outras coisas todas. A guitarra foi ocupando cada vez mais do meu tempo livre. O órgão apareceu muito mais tarde, o órgão apareceu também por acidente. Foi em 2019, havia até um concerto na Igreja da Nossa Senhora da Esperança, no Sátão. E ia lá dar um concerto e soube que aquilo tinha um órgão funcional, então pedi essa autorização para usar o órgão no concerto. E isso obrigou-me a aprender, a tocar, aprendi em casa, assim, de maneira um bocado informal, autodidata. E ganhei o gosto à coisa, então, desde 2020 para cá, que tenho-me vindo a dedicar bastante ao órgão, um bocado metade de guitarra, metade de guitarra, tem sido os meus focos principais. O álbum Misericórdia que lançaste no ano passado, como é que tem sido a receptividade? Eu gostava muito de saber, porque eu falo com as pessoas e as pessoas dizem-me sempre coisas muito positivas sobre o álbum, mas eu fico sempre com a sensação que está misturado o interesse, a relevância de alguém ter escrito música original para este órgão e ter gravado este órgão, que é uma coisa, foi uma coisa inédita e é uma coisa muito rara no panorama português, ser musicais no órgão e gravado no órgão. E eu acho que os elogios que eu ouço sobre música se prendem muito com esse contexto e eu tenho sempre esta dificuldade de perceber se uma pessoa da China que não faz a menor ideia do que é aquilo, o que é que ia achar e eu gostava de saber isso, mas não sei. E não tens tido esse feedback, então? Não, ainda não. Sei que és uma pessoa que não gosta de ter aquelas fronteiras estanques, acaba por ser também uma mistura de sonoridades e também este teu interesse por vários instrumentos, mas tu tens algum estilo que te defina? Não sei, eu não penso nisso. Eu acho que a questão de fazer música, para mim, é principalmente uma questão de saber o que é que não se quer fazer. Eu não gosto de quase nada e isso ajuda-me, porque sei que não quero ir por ali, que não quero ir por ali, não quero ir por ali e a música que faço acaba por ser, ok, sobra isto, então vou por aqui. E é uma coisa que não é muito fácil pôr em palavras, porque estou em casa a tocar coisas e a improvisar e de repente às vezes há uma pequena ideia melódica ou harmónica que fica e pronto, não me interessa muito se encaixa num estilo ou no outro, há ali qualquer coisa, porque é que esta ideia me ficou e as outras não ficaram e sigo por aí. Sei que o cinema também é outra das tuas paixões e tens colaborado também em teatro. Como é que tu combinas estes vários interesses, acabam por também estar todos interligados? Sim, o cinema foi uma coisa que descobri quando devia ter uns 16 ou 17 anos, comecei a ver filmes com bastante seriedade e foi uma coisa que me ficou sempre essa paixão. Depois acabei por conhecer o Gonçalo, a coisa de 4 ou 5 anos, e foi ele que me permitiu conciliar a música que faço com o cinema, principalmente com o Misericórdia, ano passado, que eu pedi-lhe para ele fazer um videoclipe para uma música que eu tinha gravado aqui no órgão e ele pegou nessa ideia e levou aquilo para coisas que eu não tinha imaginado e acabou por ser, por resultar num verdadeiro filme, uma corta-metragem. Premiado também? Sim, muito premiado. Ontem ganhou um prémio em Famalicão, melhor direcção de fotografia e pronto, já ganhou 4 ou 5 que este ano. Fazer música é uma coisa que encaixa muito melhor com a minha personalidade, não é? que é, posso estar sentado no meu quarto com a guitarra ou com o teclado e faço coisas e o cinema é uma coisa muito mais comunitária, é preciso ter muito mais um sentido de liderança e de fazer as coisas acontecerem e para mim isso não é tão fácil e o Gonçalo comatou um bocado essa minha falha, então tenho a agradecer-lhe. O teu público, as idades e os próprios interesses também acaba por ser um bocadinho transversal. Eu espero que sim, o órgão de tubos e a música clássica em geral têm um bocado o preconceito de ser um pão público envelhecido. Eu não tenho noção de quem é que ama o público, agora olhando aqui para a malta que teve na igreja é bom ver que havia malta nova e que havia malta mais velha. Mas achas que essa questão da imagem também acaba por atrair outros públicos? Não sei, espero que sim. Por acaso, isso é uma coisa que vale sempre a pena dizer, é que ano passado eu fiz a música Misericórdia e o Gonçalo fez o filme Misericórdia o filme viajou muito mais do que a música. O filme fartou-se a andar por aí e a música acabou por ficar bastante mais num circuito muito mais limitado. Por isso as imagens viajam mais. És jovem, estás em Viseu, a tua música também acaba por ser para um nicho, por enquanto. Como é que tu vejas a receptividade? Achas que se estivesses noutro sítio irias mais longe ou não? Isso acaba por ser também um preconceito que as pessoas têm. Então, a primeira parte da resposta é que em mais nenhuma cidade haveria um município que estaria disponível para me dar dinheiro ano passado e dinheiro outra vez este ano para gravar estes álbuns e seria muito difícil que uma igreja tivesse uma universidade tão grande como a Misericórdia teve. Por outro lado, é claro que Viseu tem muito menos pessoas do que as outras cidades, por isso é claro que limita o público nesse sentido. Mas lá está, eu não me posso falar de um limite quando noutra cidade eu nem sequer provavelmente teria tido esta abertura institucional para eu fazer isto. Tens uma música fontelo muito ligada à cidade de Viseu. Como é que surgiu a sua criação? A fontelo foi uma encomenda. Na altura foi em 2020. O Carmo 81, que é uma sala cultural de Viseu, convidou-me para tocar música no festival deles, que é o Carmo. e nesse ano o Carmo foi no Fontelo, o concerto foi lá no círculo, logo na entrada, e eles pediram especificamente para escrever uma música que fosse inspirada no espaço onde ia ser apresentada. Então aí foi mesmo, é uma questão de eu ir lá passar umas horinhas sentado no Fontelo a ouvir os sons e a música tem sons ambientes e tal, e essa foi mesmo claramente inspirada no sítio, mas é a única, acho que as outras não têm uma ligação muito específica a sítio nenhum. Este é o segundo álbum, mas tu entretanto foste fazendo colaborações com o teatro, também esses pedidos em eventos. Fala-me um bocadinho dessa tua evolução como compositor. A evolução como compositor vem desde o início, desde que peguei na guitarra, porque eu quando peguei na guitarra foi logo muito rápido, não tinha muito interesse em tocar músicas de outras pessoas e foi muito rápido tentar passar para escrever coisas minhas. E é um processo, isto já há 14 anos que tento escrever coisas e eu sinto que o que me ajudou muito a tornar-me um compositor melhor foi começar a dar concertos, porque uma pessoa escreve uma música e pronto, está escrita, escrevia no meu quarto e toqueia para mim, pronto, está escrito. Mas depois quando tens aquela pressão de vais ter que tocar aquilo ao vivo, cria-te um cliquezinho no cérebro e tu começas a olhar para a música com muito mais critério, de querer melhorá-la e de querer limá-la e de querer dá para melhorar aqui, dá para melhorar ali e a coisa... Ter concertos foi essencial para mim. Mesmo estas músicas que apresentei aqui no concerto, nestas últimas semanas atarem-se a elas, vou descobrindo pequenas maneiras de as melhorar e se não houvesse uma apresentação no horizonte, pronto, não tinham ficado tão bem. Órgão de tubos, a guitarra clássica e a laúde, sei que são as tuas escolhas, mas há algum preferido? Varia de mês para mês quase. Houve ali um período que eu comecei a tocar a guitarra de 12 cordas e achei que ia deixar a guitarra clássica porque era mais básica, tinha menos cordas e pronto. E depois a coisa voltou, agora volto a preferir a clássica e não sei o que é que vem para onde. Mas isso é importante, uma pessoa não se habituar à coisa. ir-se sendo surpreendido. José Pedro, projetos futuros. Eu quando acabo uma coisa não faço a menor ideia do que é que vem a seguir e é sempre uma surpresa. Ano passado quando escrevi A Misericórdia, apresentei-a aqui em novembro e depois em janeiro ou fora, já não sei, abriu os concursos da Câmara e eu pensei que devia concorrer outra vez porque é maravilhoso ter estes apoios que nos permitem, enquanto artistas, criar qualquer coisa e ter um financiamento para isso. E na altura a decisão do coro foi assim, uma coisa que me surgiu, não era uma coisa que eu tinha ideia antes, simplesmente faltavam duas semanas para apresentar a candidatura e tinha que decidir o que é que ia entregar e eu não sei o que é que vem a seguir. O que vem a seguir é fazer mais concertos do Liturgia, gravar o álbum Liturgia, gravar o CD e depois não faço ideia. José Pedro Pinto, alguns agradecimentos que gostasses de fazer? Eu quando escolhi o título deste novo álbum Liturgia foi por uma razão muito simples que é achei a palavra bonita. Mas depois acabei por descobrir que a palavra Liturgia tem realmente um significado mais interessante que isso. bem do grego antigo, a palavra significa trabalho comunitário e este álbum é isso mesmo, é um trabalho comunitário, é um trabalho que é possível graças ao apoio do município de Viseu, que aposta em artistas jovens. É possível graças à colaboração da Igreja da Misericórdia, da Igreja Madre Rita de Viseu e da Igreja do Campo de Madalena. É possível também graças ao Gonçalo Loureiro, que criou todas as imagens que vimos no concerto e criou todos os vídeos relacionados com o trabalho de Misericórdia e com o trabalho de Liturgia, é possível graças ao Guilherme Marques, que é a minha mão de direita em todos os trabalhos técnicos que isto envolve. É possível graças ao Miguel Cardoso, que faz todo o design de comunicação dos meus trabalhos e agradecer principalmente ao coro. O coro aceitou este meu desafio de trabalhar músicas novas, um bocadinho diferentes, que eles se calhar estavam irritados a cantar e fico-lhes muito grato por isso. O coro chama-se Pei Coros e é um coro composto por jovens vizienses formados no Conservatório de Viseu e é dirigido pela Inês Correia, a quem eu agradeço muito ter aceito este desafio.